Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E você já parou para se perguntar o que é um caminho iniciático e como a gente inicia um caminho iniciático? Então vamos lá, gente. Vamos pensar nesse vídeo como um bate-papo entre a gente. O que é um caminho iniciático? Por que começar nesse caminho? A gente, às vezes, em algum momento da nossa vida, a gente sente necessidade de algo mais. Às vezes a parte financeira está legal, a família está legal. Ou tem alguma coisa ali na nossa vida que não está tão legal e que a gente queria arrumar. E a gente fica procurando lugares ou respostas. Parece que está faltando alguma coisa. Parece que a vida não é só isso que ela parece que é. E a gente começa a se questionar, será que tem alguma coisa além? Será que o que eu estou fazendo aqui é o que eu deveria estar fazendo? Será que eu estou no caminho certo? Olhar em volta e falar, não é possível que a minha vida é acordar e trabalhar e dormir e voltar nesse ciclo todo dia. Quando a gente começa a fazer essas questões, normalmente, a gente vai buscar uma explicação metafísica. Ou seja, algo que está além da nossa compreensão racional humana. A gente vai buscar isso, às vezes, num livro de filosofia, com um filósofo, num curso, numa vivência. Mas, muitas vezes, a gente sente a necessidade de buscar no meio místico, por exemplo. O primeiro caminho que a gente costuma percorrer na nossa vida, mesmo sem perceber, é o caminho religioso. Mesmo sendo religioso, ouvindo de uma família religiosa ou não, A gente acaba bombardeado por conceitos de religião ou por uma ideia de que existe um ser superior que criou tudo, como Deus. E a gente começa a sentir essa necessidade de entrar nesse caminho, de buscar respostas. E, normalmente, a religião é a primeira porta onde a gente tem esse contato. A religião nasce com a ideia de que a gente pode se religar com o divino. E a religião cria dogmas justamente para massificar o trabalho místico e o trabalho de autoconhecimento e o trabalho de religare com esse divino. Mas, parece que também, quando a gente está dentro de uma religião, a gente pode se sentir um pouco preso ou que ali não tem todas as respostas, porque as respostas são todas fechadas dentro de uma ideia ou de uma propagação de uma forma de fazer as coisas que, às vezes, não batem com o teu coração. Então, tem muita gente que se dá muito bem na religião e que a religião serve 100%. Mas, para essas pessoas que buscam algo mais, normalmente, elas acabam buscando o que a gente vai chamar de caminho iniciático. E o que é esse caminho? Vamos começar falando das tais ordens discretas. Então, por exemplo, a maçonaria, a Rosa Cruz, são o que a gente chama de ordens discretas. São ordens que a gente sabe que existem, sabe até o endereço físico, às vezes, de uma loja maçônica ou de um templo da Rosa Cruz, ou um Pronaus, enfim. Mas a gente não sabe o que acontece lá dentro. E aí bate uma curiosidade do que será que esses caras ensinam? O que será que lá dentro tem de diferente? O que será que segredos são esses que eles guardam as sete chaves? E aí essa curiosidade desperta essa nossa vontade de ingressar nesses lugares. Aí você pode ir na maçonaria a ser convidado, ou na Rosa Cruz pedir a sua admissão. E vamos supor que você consiga finalmente ingressar numa dessas ordens discretas. Quando você ingressa, você vai começar a percorrer o que a gente vai chamar de caminho iniciático. Vai passar por algumas iniciações, que são o quê? São rituais que vão marcar os seus momentos dentro daquela ordem. Então a sua entrada vai ser marcada por um processo de iniciação. A sua elevação para um grau seguinte, ou outro processo de iniciação. E cada processo desse de iniciação traz uma lição super valiosa. Traz uma ideia, um conceito que vai ajudar a lapidar quem você é por dentro, para que você se torne uma pessoa melhor. Então essa é a ideia do início do caminho iniciático. Depois que a gente está dentro dessas ordens, é comum que a gente também sinta necessidade de buscar algo mais. Falar, nossa, aqui é muito legal, tenho acesso a muitos conteúdos, mas eu estou sentindo falta de uma experiência mística, por exemplo. E aí é essa hora que a gente vai começar a buscar esse algo além e que normalmente nós somos descobertos ou descobrimos o que é uma ordem secreta. Então essas ordens secretas normalmente são círculos mais fechados, ou dentro de ordens mais existentes, ou ordens totalmente à parte, mas que os membros fazem parte dessas ordens discretas e acabam te pescando para dentro desse meio iniciático mais fechado. Que tipo de pessoa eles pescam? O tipo das pessoas que eles veem que são sérias, que estão comprometidas com o autoconhecimento, que não estão usando a ordem iniciática para ganhos pessoais, no sentido financeiro ou social, mas sim que estão preocupados em trilhar esse caminho iniciático e conseguir através dele se tornar cada vez melhor, lapidar o chumbo do seu ego denso e pesado e transformar isso no ouro da sua essência, que é maleável, dourado e rico. Então uma vez dentro dessas ordens fechadas, você vai avançar mais ainda em técnicas e em ferramentas de autoconhecimento e vai ganhar certos poderes com isso e também certas responsabilidades, como diria o grande Homem-Aranha. E aí a gente vai entender que a nossa vida tem um propósito. A gente vai entender que a gente tem uma função nessa história toda que a gente chama de existência. E quanto mais a gente avança nesse processo, mais a gente se aproxima de entender quem nós somos, nos aproximamos de saber qual a nossa função nesse mundo, e quando a gente sabe isso, a gente tem essa certeza, qualquer coisa que você fizer vai ter um resultado harmonioso. É a hora que tudo na sua vida entra em sincronicidade. É a hora que a magia entra e é ensinada como ferramenta para que você consiga direcionar a sua intenção para aquilo que você é e não para aquilo que você quer. Porque muitas vezes o que você quer é uma ilusão que você herdou do mundo exterior, do mundo que a gente chama fora da ordem iniciática, de mundo profano. E esse mundo sagrado que a gente vê dentro da ordem iniciática é o que a gente chama então desse mundo em que a gente visa essa melhoria, que a gente visa a aproximação para a nossa essência, que é justamente essa centelha divina que habita em nós que dá o propósito para a nossa existência. Esse caminho do autoconhecimento, dentro de uma ordem secreta ou não, esse caminho iniciático, ele pode ser feito basicamente de duas formas. Ou ele é feito individualmente, e aí a gente tem, por exemplo, as ordens monásticas, algumas ordens da mão esquerda que trabalham o caminho individual do mago. Então a gente tem esse caminho do indivíduo trazer para ele a própria responsabilização única do seu processo e do seu crescimento individual. Normalmente ele não vai ter, durante a vida inteira, um mentor, um guia, um orientador. Ele vai chegar em algum ponto que ele vai romper com esse guia, com esse orientador, e ele vai ter que trilhar um caminho solitário e sozinho até o final. A vantagem disso é que você pode trabalhar os seus processos de forma individualizada, olhar para você como um ser único, e aí trabalhar isso dentro de você mesmo. O ponto negativo é que sem outras contrapartes, você não catalisa esse processo. Porque existe o outro caminho, que é justamente o caminho da coletividade, de trabalhar isso em conjunto. Então muitas ordens iniciáticas ou caminhos de magia, como a Wicca, enfim, trabalham justamente com o coletivo. Porque o coletivo traz essa capacidade de quando um divide o seu processo dentro do círculo, ele acaba sendo um espelho do processo dos outros. E acaba que essa evolução desse autoconhecimento e o avanço nesse caminho iniciático se torna algo muito mais rápido. O ponto negativo é que você vai ter que trabalhar em grupo e você precisa desenvolver um senso de intimidade e de responsabilidade ao passar as suas informações e também ao receber as informações dos outros. Lembrando que ali é quase como se fosse uma terapia. Então você tem que meio que proteger o segredo do que está acontecendo ali dentro. Muita gente pergunta, mas por que as ordens iniciáticas são secretas? Se você está falando tudo isso, parece uma coisa muito mais simples. Realmente é muito mais simples. Só que existem ferramentas e existem processos utilizados dentro dessas ordens secretas ou discretas que se alguém contar, vai estragar. Porque toda essa questão, por exemplo, de um ritual de elevação, ele lida muito com a surpresa. Ele lida muito com o fato do teu ego estar desarmado para aquilo. Então aquela experiência acaba se tornando muito mais vívida, muito mais emocional e muito menos racional. Se você já sabe o que é o processo, você simplesmente vai seguir aquilo, sabendo exatamente passo a passo o que vai acontecer e aquilo vai tirar a capacidade da impressão emocional que um ritual tem a capacidade de fazer. Então você pode escolher ordens que têm caminhos solitários, ordens que têm caminhos coletivos. Você pode escolher tradições como a bruxaria, como a wicca, que tem esse caminho mais coletivo, como a umbanda, ou caminhos mais individuais, como a dragon rouge, como a OTO. Em algum momento você vai se fechar dentro do seu ser, nesses caminhos de mão esquerda, ou nos caminhos de mão direita se abrir para o coletivo. O importante é você perceber aonde é que você se sente bem, aonde é que você se sente acolhido, aonde é que aquilo que é falado para você fala direto com o seu coração. E principalmente, isso é muito importante, e tem muita gente que passa a vida inteira sem perceber isso, aonde é que o que estão te ensinando tem uma aplicação prática e está realmente mudando a sua vida. Sempre se faz essa pergunta. Será que isso que eu estou aprendendo tem aplicação prática? Ou eu só estou aprendendo um monte de frufru, purpurinas e lantejolas, isso não serve para nada, só serve para eu dizer que eu sou mago, que eu faço isso, faço aquilo. Mas na vida prática, isso está trazendo para você alguma melhora? A tua vida está mudando de verdade? E você está mudando de verdade? Porque se isso não estiver acontecendo, não é o lugar que você deveria estar. E por fim, existe um fim do caminho iniciático? Não existe esse fim de caminho iniciático. A gente pode passar por uma ordem, terminar todos os graus da ordem, finalizar tudo, mas a sua consciência, automaticamente, por passar por esse processo, ela vai expandir. E a partir do momento que ela expande, não tem mais como olhar para trás ou retrair a sua expansão de consciência. Então tenha em mente que se você entrar nesse caminho, é um caminho sem volta, é um caminho em que muitas ilusões da sua vida vão ser desfeitas e que muitas coisas verdadeiras vão começar a ser construídas e talvez essas coisas nem sejam imaginadas por você ainda. Mas o importante é entender que isso é uma escada, como a alusão bíblica, aquela alegoria bíblica da escada de Jacó. Degrau a degrau, a gente vai subindo cada vez mais em contato com o que é o nosso divino, com o que é esse divino que está dentro da gente. Então não existe um fim do caminho, mesmo que você termine uma ordem. Mas você nunca termina isso porque você está vivo e a sua experiência é contínua. Então sempre observe, sempre mantenha a sua consciência atenta a tudo, sempre observe as experiências, os aprendizados que você tem no dia a dia, porque às vezes a maior das iniciações está no menor dos momentos. Se você gostou desse assunto de caminhos iniciáticos, tem dois livros que eu vou indicar para você para começar a entender as origens da ciência e das ordens iniciáticas. Um chama Máquina de Uriel e o outro chama O Livro de Irã. Os links desses livros vão estar aqui na descrição do vídeo. E se você comprar nesse link que a gente está colocando aqui, você vai ajudar o canal a crescer bastante. Então um beijo no coração de vocês e muitas esfihas. Música Música Legenda Adriana Zanotto